No começo da semana nós fizemos um desafio a duas mulheres Testar dietas que prometem resultados imediatos Aquelas que a gente sempre vê em revistas femininas Vamos ver como Nicole e Andréia se saíram? Entre tantas dietas nas capas das revistas Nicole escolheu a do limão turbinado A meta emagrecer 8 quilos em um mês Antes Depois Em três dias, Nicole perdeu 1,1 kg É bom para balanço Não, não é muito rápido isso Nicole sentiu-se fraca e teve tontura Foi aconselhada pela nutricionista a não continuar com a dieta Para ela ser praticada em atividade física Ela tem que ter um controle melhor Para ela não passar mal durante os exercícios Andréia escolheu a dieta da berinjela triturada O pozinho mágico garante perder 2 kg em três dias Será? Na terça-feira ela estava com 69,2 kg Agora Você sente que você emagreceu? Você acha que você está mais fininha ou não? Não, acho que não Vamos ao resultado 68,8 kg Apenas 400 gramas a menos Dieta da berinjela triturada Reprovada Ou seja, para emagrecer não existe milagre Só com reeducação alimentar e exercício Dieta refrescante Para amenizar os efeitos do calor e da baixa umidade O zoológico de Brasília mudou o cartáculo dos animais O elefante ganhou uma alimentação gelada à base de frutas frescas Picolé de carne e sangue de vaca para carnívoros Como este tigre branco No lugar do palito um belo osso É claro É claro